A primeira classificação das Constituições que eu apontaria é quanto ao conteúdo das Constituições. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser materiais e formais. Eu já falei um pouco para vocês no vídeo anterior sobre o sentido material da Constituição. O sentido material da Constituição seriam aqueles dispositivos propriamente constitucionais. Aqueles dispositivos sobre organização do Estado, sobre separação dos poderes, sobre princípios e garantias individuais, sobre princípios que regem um país nas suas relações internacionais. Então, são temas propriamente constitucionais. Esse é o sentido material da Constituição. O sentido formal da Constituição são aquelas normas que estariam inseridas no texto constitucional, mas que não dizem respeito a essas estruturas propriamente constitucionais, essas estruturas propriamente fundamentais, que Carl Schmitt chama de decisão política fundamental. Então, ela está na Constituição, é norma constitucional, mas ela é só formalmente constitucional. O exemplo mais clássico na nossa Constituição é o artigo 242, parágrafo 2º, que diz que o Colégio Pedro II permanecerá na órbita federal. Isso não é tema de direito constitucional, mas está lá na nossa Constituição. Uma observação que eu quero fazer para vocês é que existe uma teoria de Otto Baschoff, um constitucionalista alemão que interpretou algumas decisões das Cortes da Baviera, lá na Alemanha, que ele formulou a teoria das normas constitucionais e inconstitucionais. O STF não refere ainda a essa teoria porque o STF adota o sentido formal da Constituição, segundo a qual todas as normas que estão na Constituição são constitucionais e não há hierarquia entre as normas presentes na Constituição. Então, o sentido formal diz respeito às normas que estão inseridas no texto constitucional, independente do seu conteúdo, a Constituição formal é necessariamente escrita e rígida.